O Brasil foi eliminado pela croace Está rolando um apocalipse, vocês não me recebem Falaram que eu levo a tudo, isso é sério Cérebro Zumbis tão comendo esse cérebro Oh no, please stop Mano, no fim, nós é cérebro Eu não tô dançando, é tão Eu sou bem versátil, mano, não é mistério Nunca menti só pra fazer aparência Sei que sei já, mas que indecência Mas que inocência o comum Pra falar que eu sou mais um Na mira cês vão virar atum Isso a mina é melhor, eu falo um Nossa, ficou meio mercy verse Pauzinha do Travis Scott E qual a diferença Entre esses Travers e eu Eu tenho um pouquinho de medo E eles tem bem mais que eu Não gata, não me leve mal Na moral, sou real Ela disse que homem é tudo igual Só porque eu falei pra gente transar De começar outra pandemia mundial São os dados, gata, isso são os dados Dados são dados quando eu tô no cassino Fazendo grana e maior Isso é mentira de trap Só quero um laguinho pescando É uma mina que ama Uma mina que mame Cês é entre bunny Falar de fulano é o meu trame Monta comigo pra trazer o novo Recicla o que tem velho Quer copiar? Lembra os ovos Tchau Agora o flowzinho O gás é LP Falaram pro levo, tudo isso é sério Cérebro Zumbis tão comendo esse cérebro Oh no, please stop Mano no feno, esse cérebro Vejo de longe que são Perdidos tão sendo que são Pra eles eu sou ficção Eu tenho o poder de sanção Só que ao contrário Quando eu tô na régua Não adianta falar que eu falo Que eu tomo ao gostoso Aproveita esse verso Pra falar pro Iago Não estrala o pescoço Mano é perigoso Só que isso é coisa interna Ninguém que escuta vai entender Mas eu quero que se foda Sério, mano Falaram pro levo, tudo isso é sério Cérebro Zumbis tão comendo esse cérebro Oh no, please stop Mano no feno, esse cérebro Tchau Chope